O cartório da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga deu mais um passo importante no processo preparatório para as eleições de 2024 com a geração das mídias que serão utilizadas nas urnas eletrônicas O procedimento foi realizado nesta manhã de domingo na sede do cartório eleitoral e contou com a presença do juiz eleitoral, Cleiton Luiz e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Caratinga, a OAB A geração das mídias envolve a preparação dos cartões de memória que serão utilizados nas urnas eletrônicas dos municípios de Caratinga Embé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste Santa Rita de Minas e Ubaporanga Esses cartões são fundamentais para garantir a correta execução das funções de carga, votação, contingência e apuração dos resultados nas eleições de 6 de outubro de 2024 Segundo Fabrício Rezende, chefe de cartório da 71ª Zona Eleitoral o procedimento de geração das mídias é uma das várias etapas que fazem parte da preparação do processo eleitoral seguindo os rígidos padrões de segurança estabelecidos pela Justiça Eleitoral Tem dois tipos de cartão de memória Tem a memória de resultado, que é a que vai gravar os dados no final da votação e a memória de carga e de votação que vão fazer a inseminação dos dados da urna Depois que é feito o fechamento do cadastro de candidatos no caso o sistema Cândido aí são geradas as tabelas de números de candidatos, partidos, coligações os nomes dos candidatos, nomes para a urna, fotos então esses dados é que serão inseminados nas urnas eletrônicas Durante o procedimento, o juiz Cleiton Luiz destacou a importância das urnas eletrônicas e reforçou a segurança dos equipamentos utilizados nas eleições Segundo o magistrado, a Justiça Eleitoral trabalha com rigor para garantir que os eleitores possam exercer seu direito ao voto com confiança na integridade do sistema A urna eletrônica é extremamente segura Ela já foi verificada a segurança nos mais diversos níveis especialmente desde o início em que ela surgiu até os dias atuais e diga-se de passagem, nunca houve qualquer comprovação de que tenha havido qualquer falha de segurança na urna As urnas eletrônicas do Brasil, elas são exemplos para o mundo e todos podem confiar plenamente na segurança do sigilo do voto, da credibilidade, fidedignidade das informações constantes em urna porque a urna eletrônica, ela assegura o exercício da cidadania tal qual posto na Constituição Federal de 88 A urna eletrônica, inclusive, é o único meio existente que assegura a fidedignidade do voto O eleitor pode ter a segurança e a certeza necessária de que o voto que ele digitará na urna será o voto computado e apurado As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro de 2024 em todas as cidades do país No dia da votação, dentre outros procedimentos é bom que se diga, são vários procedimentos que são gerados ao longo do processo eleitoral todos tendentes a dar credibilidade a assegurar e comprovar a fidedignidade das informações da urna No dia das eleições, no início das eleições é emitido a zerésima que comprova que não há nenhum voto na urna Ao final, são gerados boletins de urna computando os votos inseridos para cada candidato daquela respectiva urna São as mesmas informações que serão geradas depois e encaminhadas aos tribunais superiores eleitorais E aí Vamos lá.